Banco Inter eu vou estar passando pra vocês que são inscritos aqui no meu canal a indicação do Banco Inter Bora passar lá pro Banco Inter agora, vou mostrar pra vocês aqui do canal a indicação do Banco Inter E você vai estar recebendo cerca de 10 reais pra você fazer o que quiser, recarga de celular, pagamento de contas, entre outras coisas A indicação do Banco Inter tá disponível aqui embaixo, já o link da indicação do programa Indique e Ganha do Banco Inter E também tá disponível no comentário fixado aqui no canal, deixa aquele likezão, já se inscreva no canal Que essa é mais uma indicação do meu canal do Banco Inter Faça a abertura da conta e você automaticamente vai receber um total de 100 pontos que equivale a 10 reais do Banco Inter Você pode usar esse 100 pontos que equivale a 10 reais pra você fazer o que quiser Esse é o código da indicação, 520-2-14-0 Esse código tá disponível através da indicação aqui embaixo do vídeo É só você clicar e essa é mais uma indicação do Banco Inter pra você aproveitar E claro, usar a conta como você quiser porque tem muitos benefícios dentro do Banco Inter PIX, cartão, pagamento de contas, investimento, empréstimo, poupança, entre outros benefícios totalmente de graça e zero anuidade Aproveitem, acesse o link abaixo e é isso família do canal Não se esqueça de se inscrever no canal e acessar o link abaixo Não se esqueça de se inscrever no canal